Juscelino Kubitschek foi o presidente que construiu Brasília? Foi. Juscelino Kubitschek foi o presidente que idealizou Brasília? Não. Juscelino foi o primeiro presidente a fazer algo efetivo pra mudar de lugar a capital do país? Também não. A mudança da capital do Brasil, do Rio de Janeiro, pra um lugar no centro do país, foi algo pensado muito antes de Brasília ser construída. Na verdade, foi pensada antes de Juscelino tomar posse e até mesmo antes dele nascer. Eu sou Olavo Soares, esse aqui é o Canal Esclave, e no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre os planos pra mudança de capital do Brasil antes de Juscelino ser presidente. A importância do Juscelino Kubitschek pra Brasília é indiscutível. Ele foi o presidente, ele foi o cara que fez a coisa acontecer, que tirou a ideia do campo da teoria. Pra fazer uma metáfora com a vida real, sabe quando tem aquele grupo de amigos que sempre tem uma galera que fica assim Ah, vamos marcar, vamos marcar o encontro, a gente vai se encontrar, pô, passa lá em casa, qualquer dia desse. Aí chega um e fala assim, ó, churrasco na minha casa, sábado, cada um leva 50 reais. Então, o Juscelino foi esse cara. Eu digo isso porque o vamos marcar, vamos combinar pra mudança da capital do Brasil já existia, havia muito tempo. Desde 1700 e pouco já se falava disso. Por exemplo, a Turma dos Inconfidentes, o pessoal lá do Tiradentes, em 1789 propôs que a capital do Brasil fosse transferida pra onde é a cidade de São João del Rey, em Minas Gerais. Antes disso, em 1627, o historiador Frei Vicente de Salvador, ele fez uma crítica engraçada, no mínimo interessante, sobre como os portugueses estavam explorando o território brasileiro. Ele criticou o fato de que a exploração, a colonização, tava muito restrita ao litoral. E ele então falou o seguinte, abre aspas, A necessidade de se habitar o interior do país foi um dos três grandes fatores que sempre pautou o debate sobre a alteração da capital do Brasil. E acabou sendo o mais forte deles. Foi o que motivou, em definitiva, a mudança. O segundo fator, e esse que apareceu com mais força no século XX, foi de desafogar a cidade do Rio de Janeiro. O entendimento que se falava era que a cidade do Rio tava ficando muito grande, muito difícil de administrar. E tirar a capital da cidade ajudaria a frear um pouco desse crescimento. Já o terceiro fator, e esse era o mais importante na época do Brasil Colônia, era o fator segurança. O que se falava é que ter uma capital localizada no litoral tornava o país mais vulnerável a ataques inimigos. Esse fator segurança foi um dos que motivou um dos primeiros passos dados pra mudança da capital do Brasil, pro interior. E esse fator foi a incorporação da ideia por parte do José Bonifácio de Andrada e Silva, o famoso patriarca da independência. Ele defendia que o Brasil mudasse a capital. E quando o Brasil fez a sua primeira constituição, isso em 1823 e 1824, esse tema foi pautado, falou-se na ocasião da ideia de transferir a capital. É interessante que o José Bonifácio sugeriu a mudança da capital e ele deu até uma ideia do nome da cidade. Sabe qual a ideia que ele deu? Brasília. Em anos seguintes, ainda durante o império, outros parlamentares propuseram a mudança da capital. Mas isso não foi pra frente, essas ideias não tiveram nenhum avanço. A coisa só foi mudar um pouquinho depois da proclamação da república em 1889. A primeira constituição republicana do Brasil, a de 1891, dizia com todas as letras que a capital do Brasil deveria ser mudada. E ela já indicava mais ou menos onde que deveria ser construída a nova capital do Brasil. Vamos abrir aspas pro artigo 3º da Constituição de 1891. Fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital federal. Efetuada a mudança de capital, o atual Distrito Federal passará a constituir um Estado. Então tava tudo aí. A ideia de mudar a capital, a área da nova capital e também mais ou menos uma indicação de onde essa capital ficaria. Pouco tempo depois disso, entre 1892 e 1894, um grupo de cientistas percorreu o interior do Brasil pra delimitar, pra indicar onde seria a tal região de 14.400 km². Esse grupo foi chefiado pelo geógrafo belga Luiz Cruz e por isso ele acabou sendo conhecido como a Missão Cruz. O grupo delimitou uma área quadrangular que ficou conhecida como Quadrilátero Cruz. Vamos fazer uma comparação entre o Quadrilátero Cruz e o mapa atual do Distrito Federal. Vocês veem aí que o Quadrilátero Cruz era uma área maior pro norte, pro oeste e pro sul. O limite leste seria praticamente idêntico à Brasília atual. A extensão desse Quadrilátero, como a gente já colocou, era de 14.400 km. Já a do atual Distrito Federal é de 5.760,784 km². O Cruz fez depois uma outra viagem em outro relatório em 1896 para passar mais informações sobre o lugar para a construção da nova capital. Mas aí a coisa acabou entrando de vez no vamos combinar, vamos marcar e nada foi efetivado no curto prazo depois disso. Em 1919, o Estado de Goiás lançou um novo brasão, que é o brasão que vigora até hoje esse brasão aqui. E a lei que determinou a criação do brasão, ela descrevia a parte superior do brasão da seguinte forma, representa o território demarcado para a futura capital federal. 1919. Em 1922, quando o Brasil completou 100 anos da independência, o presidente da época, o Epitácio Pessoa, ele mandou erguer um monumento que seria colocado na região onde seria feita depois a capital federal. Esse monumento existe até hoje. Ele é o obelisco ou pedra fundamental de Brasília. Ele está localizado em Planaltina, que é uma região que pertence ao DF, mas está distante de cerca de 40 quilômetros da região central de Brasília. Mas a pedra fundamental de 1922 acabou não dando em nada. Mais uma vez, a nova capital ficou só na teoria. O Brasil fez outras constituições em 1934, 1937 e 1946. Em duas dessas constituições, a de 1934 e a de 1946, a ideia de mudar a capital voltou a aparecer. Vamos dar uma olhada. A gente está vendo aí o texto das duas constituições e a especificação nas duas que a capital nacional, a capital da União, seria mudada para uma região localizada no centro do Brasil. Uma coisa interessante de observar na Constituição de 1946 é que ela não só indicava a mudança da capital, como ela dizia o que seria feito do Rio de Janeiro à capital de então. Dizia que o Rio de Janeiro ia virar um estado e até dava o nome para esse estado, Estado da Guanabara. Esse estado realmente aconteceu e ele durou por cerca de 15 anos. A gente tem um vídeo aqui no canal que a gente explica como foi feito esse estado, como é que funcionou a primeira e única cidade-estado da história do Brasil. Olha aqui o vídeo aqui. Mas olha, a partir dali a gente começou a ter alguns avanços e o vamos marcar deixou de ser pura teoria. Em 1946, durante o governo do presidente Dutra, a gente teve uma comissão, uma nova comissão, para discutir o assunto. Essa comissão foi chefiada pelo general de Alma Polly Coelho. Os trabalhos dessa comissão duraram até 1948. E uma das conclusões dessa comissão foi a de definir e a de sugerir que a nova capital, o terreno da nova capital, deveria ter 77 mil quilômetros quadrados de extensão. Isso é muita coisa. É mais do que 10 vezes o que o DF tem hoje. E é mais também do que 6 estados do Brasil. Sergipe, Alagoas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Paraíba. Antes de continuar, vou só pedir para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo, lembrar aos não inscritos que se inscrevam no canal. Dá também um toque que a gente tem o clube de membros do Esclave. Por apenas 5 reais por mês, você pode ajudar esse trabalho a crescer e ter o seu nome em destaque no fim do vídeo. O último toque que eu vou dar rapidinho é convidar todo mundo para acessar o site do Esclave, canalesclave.com.br. Mas vamos continuar. Em 1952, o Congresso Nacional aprovou a criação de uma comissão que discutiria de forma definitiva a mudança da capital. A gente teve, então, uma nova comissão que foi chefiada pelo general José Pessoa e ela funcionou a partir de 1953. Tudo isso foi antes do JK tomar posse, antes dele ser eleito até. Eu estou enfatizando isso para reforçar a ideia principal do vídeo, que é de contar que muita coisa foi feita na ideia de mudar a capital do Brasil antes do Juscelino. E a comissão chefiada pelo general José Pessoa atuou em parceria com uma empresa americana chamada Donald Belcher & Associates. E o que esse grupo fez? Isso mesmo, delimitou mais uma vez um quadrilátero no centro do país. Agora não era um quadrilátero tão grande quanto os 77 mil quadrados do Policoelho, mas também era bem maior do que os 14 mil e quatrocentos previstos inicialmente. O quadrilátero Belcher tinha uma extensão de 52 mil quilômetros quadrados, como a gente está vendo aí. Agora a gente está vendo aí um comparativo entre o quadrilátero Belcher, o quadrilátero Cruz e o Distrito Federal de hoje em dia. O trabalho do José Pessoa e da empresa Belcher aconteceu quase todo no mandato do presidente Café Filho, que foi quem sucedeu a Getúlio Vargas depois do seu último governo. O Café Filho, inclusive, ele chegou a aprovar a definição do terreno que abrigaria a nova capital. Em 1955, o Brasil teve eleições presidenciais. Um dos candidatos era o Juscelino Kubitschek. E um dia ele estava fazendo um comício na cidade de Jataí, no interior de Goiás. E lá pelas tantas ele falou que uma das metas dele como presidente era cumprir tudo que estava escrito na Constituição. Então o cara da plateia levantou o braço e perguntou Diz que então o Juscelino falou rapaz, é mesmo. E colocou a construção de Brasília como uma de suas prioridades. Ele foi eleito naquele ano de 1955, tomou posse em 1956 e a partir de então Brasília começou a andar até sua inauguração definitiva em 21 de abril de 1960. Hoje, Brasília é uma das cidades mais importantes do Brasil e a terceira mais populosa delas com cerca de 3 milhões de habitantes. Brasília exerce muita influência nas cidades que estão próximas a ela. Existe uma região chamada em torno de Brasília que ela tem 1 milhão e 700 mil habitantes e muita gente nunca ouve falar desse lugar apesar de estar no centro do Brasil, estar do lado de Brasília e ter mais de 1 milhão de habitantes. Isso foi tema de vídeo especial aqui do canal que eu estou colocando aqui do lado e convido vocês a assistirem. Até mais!